O que faz uma cidade inovadora? A oferta de internet associada a outras tecnologias são ferramentas importantes para atrair empreendimentos e criar ambientes inovadores. No RIM Foco, que começa agora, vamos entender como atualizar a lei estadual de inovação e criar leis municipais podem contribuir para o desenvolvimento de soluções globais. E mais, como a academia e as empresas devem colaborar com o governo para avançar nesse campo. Vem com a gente! O RIM Foco recebe o fundador do Parque Tecnológico da UFRJ, Maurício Guedes, e a coordenadora regional da Serrana 2 do SEBRA RJ, Cláudia Pacheco. Para o presidente da Amprotec, José Alberto Aranha, olhar a cidade como espaço de experimentação de novas tecnologias é um dos passos para encontrar soluções locais que podem atender a problemas mundiais. Na entrevista, ele explica de que forma isso acontece. Vamos ver. Uma das tendências hoje de desenvolvimento da inovação nos municípios é trabalhar o LOCUS, que é a cidade, como sendo um laboratório de experimentação. Isto é, a cidade enxerga nos seus vários espaços públicos e privados como sendo locais de desenvolvimento e teste de produtos e serviços. Então, um hospital, uma escola, um cinema, qualquer atividade daquela comunidade pode ser vista como um desenvolvedor de novos produtos e serviços. A cidade, imaginando isso, pode testar esses produtos na sua própria comunidade. E esses produtos testados na comunidade certamente podem ser produtos globalizados, porque ele pode ir para qualquer lugar do mundo. Então, a cidade, de uma forma orgânica, está organizada para criar produtos e serviços mundiais. E aí, ela tem uma identidade que é a marca da sua localidade. Isso em relação às cidades. Mas o Estado do Rio também tem um perfil diferente dos outros estados por concentrar muito os centros de inovação, de tecnologia, espalhados por todo o território. Como é que a gente alinha essa característica do Estado com as cidades que estão sediando esses centros e trabalhando nessa questão da inovação? Por um lado, o próprio Estado pode desempenhar um papel focado no ambiente de inovação, nas cidades. Mas ele tem também um outro papel. A legislação estadual, as leis estaduais de inovação, elas têm que tratar, por exemplo, da questão das universidades estaduais. Assim como a lei federal, existe um capítulo que trata de questões trabalhistas, de como é que os pesquisadores das universidades, instituições de pesquisas ligadas à administração pública podem e devem ser estimulados a se relacionar com as empresas. O foco, e isso vale tanto para a lei federal, como estadual, como municipal também, tem que ser sempre no estímulo, as conexões entre os atores que fazem a inovação. Existe um consenso hoje no mundo de que a inovação não é feita por uma empresa isoladamente, a inovação não é feita a partir da universidade, que gera conhecimento, a inovação é feita a partir de um ambiente e das conexões entre esses vários atores, que envolvem outros atores também, por exemplo, a indústria do capital de risco, investidores. Então, eu acho que o foco comum a todas essas leis, nos vários níveis da federação, tem que estar sempre voltado para as conexões entre os atores. No caso de Petrópolis especificamente, já está se discutindo uma lei municipal para a criação de ambientes de inovação. Como tem sido esse processo de conexão que o Maurício citou? Então, Petrópolis tem toda uma história, ele já vem sendo conhecido por algumas ações ligadas à tecnologia. O que a gente tem tentado incrementar junto à sociedade, e aí a gente inclui principalmente as universidades e as faculdades locais, movimentos, por exemplo, ano passado a gente fez um evento que é o Hackathon, juntando as startups e os alunos também. A ideia era pegar os problemas locais, setoriais, a gente pegou agronegócio, a gente pegou moda, a gente pegou o turismo e a ideia era que esses alunos encontrassem soluções que poderiam ser implementadas dentro desses setores. Então, eu acho que a gente já vem trabalhando por conta desse histórico de Petrópolis, conhecido como Petrópolis Tecnópolis. O que a gente está querendo é trazer para a atualidade, já que ela já vem discutindo isso há um bom tempo, mas inserir outros atores, porque até então estavam num foro muito pequenininho, era o município, a prefeitura dialogando com as entidades de classe, que são as convencionais, o SEBRAE, a FIRJAN, mas eu acho que a gente agora precisa inserir que é um ator fundamental, que são os empresários, que é a partir deles que a gente vai levantar as necessidades, as demandas, para a gente criar uma lei que, de fato, seja importante para eles, que eles consigam, de fato, implementar. A gente tem exemplos no mundo de teste dessas soluções no território da cidade e outros estados também que têm trabalhado essa questão de criar um ecossistema em que as conexões aconteçam mais facilmente. Mas como é que a gente traduz o que é inovação? Porque para o público das universidades, para algumas empresas, esse já é um tema muito comum, já se está familiarizado com ele. Mas quando a gente vai para outros ambientes, as pessoas não sabem ainda traduzir a inovação em situações que possam ser próximas a ela. Então, como traduzir esse tema da inovação e mostrar a importância dele para a sociedade? Eu vou usar um exemplo muito concreto. Pesquisa, conhecimento, pode ser a descoberta de um novo princípio ativo de uma droga, como é que se processa a disseminação de uma doença. Inovação é o remédio na prateleira da farmácia, é a vacina que a população pode tomar. Então, a inovação, ela traduz o conhecimento em emprego qualificado, em renda, em melhor qualidade de vida, em impostos. É basicamente essa a diferença entre inovação e conhecimento. Com relação à questão da territorialidade, existe um estudo recente da OMP, que é a Organização Mundial da Propriedade Industrial, da Propriedade Intelectual, que é muito interessante. Eles mapearam em todo o mundo as 100 regiões, basicamente são 100 cidades, ou às vezes regiões metropolitanas, no mundo, que mais geram patentes. O que é surpreendente é que essas 100 cidades em todo o mundo geram 59% de todos os pedidos de patentes que transitam através do Acordo Internacional de Patentes. Quer dizer, é uma concentração enorme. O mais fértil deles, inclusive, não é nos Estados Unidos, como se poderia imaginar, mas é no Japão, na região de Tóquio. Então, a importância do território na geração da inovação é fundamental. Precisa haver o espaço construído para que isso aconteça de forma prática. É, as pessoas têm que conviver, os atores têm que conviver, e têm que encontrar um ambiente adequado para isso. No próximo bloco, nós vamos falar como a legislação pode ajudar nesse processo. Rio e em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Maurício Guedes e Cláudia Pacheco. Um dos principais desafios da inovação é a velocidade em que ela acontece. De acordo com o professor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, Francisco Taborda, o Brasil precisa acompanhar a mesma velocidade de países desenvolvidos para se tornar referência na produção e no uso de novas tecnologias. Mas para que isso aconteça, a inovação precisa se tornar uma prioridade. Uma das necessidades principais da inovação é a velocidade com que a inovação acontece. O mundo moderno, os países adiantados, caminham com a inovação, com a tecnologia, uma velocidade muito grande. E se nós algum dia quisermos disputar com esses países a primazia na tecnologia, a primazia no conhecimento e sermos relevantes como eles hoje são, a nossa velocidade tem que ser muito maior. Porque hoje existe uma defasagem tecnológica muito grande, um verdadeiro abismo tecnológico entre o que acontece no Brasil e o que acontece em países como Suécia, Noruega, Alemanha e Suíça. Então, para daqui a 15, 20, 30 anos nós chegarmos no mesmo nível deles, já que eles estão muito mais adiantados e caminham muito rápido, a gente tem que caminhar muito mais rápido. Aí tem um problema, porque para caminhar rápido em ciência, tecnologia e inovação a gente tem que ter dinheiro. O Brasil, obviamente, não tem dinheiro para caminhar tão rápido assim em todos os setores. E a gente tem que priorizar. A gente tem que ver o que é importante para nós, o que faz parte da nossa vocação, onde a gente pode ser bom e onde a gente pode disputar mercado, disputar tecnologia entre os dois, três melhores do mundo daqui a 15, 20, 30 anos. Uma vez priorizado isso, a gente tem que correr atrás e fazer com que isso aconteça. Se a inovação não for uma das três prioridades do país, realmente a gente vai estar perdido, porque realmente não tem como a gente vencer essa distância que cada vez aumenta mais em relação aos países desenvolvidos nas tecnologias de conta. Como é que a gente cria esse senso de urgência para colocar a inovação na pauta de prioridades não só do país, mas também do Estado e das cidades? O Taborda tem toda razão. O Brasil é o 15º maior produtor de artigos científicos no mundo. E no ranking global da inovação nós estamos em 69º lugar. É claro que existem vários fatores que provocam isso, mas certamente as deficiências no marco legal da ciência, tecnologia e inovação, que muita coisa foi melhorada nos últimos poucos anos, além do ambiente econômico, do ambiente hostil aos novos negócios, tudo isso contribui. Para subir nesse ranking, é como você está tentando subir numa escada rolante, mas a escada está descendo. tem que ser muito veloz para conseguir chegar a uma posição mais compatível com o tamanho da nossa economia e com a nossa capacidade de produção científica. Como a gente chama a atenção dos municípios? Como é que esse tema tem sido tratado em Petrópolis? Então, o que a gente está tentando é levar essa discussão, principalmente, para o meio empresarial. Porque há uma ideia de que inovar é muito caro, de que inovar está distante da micro e pequena empresa, de que inovar é só para a grande empresa. Então, o que a gente está tentando é, primeiro, desmistificar isso localmente, explicando o que é, a lei vai tratar isso, quais são os setores, o que é considerado inovação, qual é esse conceito. Então, a gente precisa dialogar com a sociedade, abrir um pouco mais essa discussão, porque, senão, a gente corre o risco de fazer uma legislação de gabinete e que ela não atenda ao anseio de quem vai ser o usuário final. Então, eu acho que o principal papel do município é criar fóruns, canais de comunicação para dialogar com a sociedade e com os parceiros. E aí, sim, fazer a conexão com todo mundo para poder criar ações que sejam, de fato, relevantes para um município como Petrópolis. E que tipo de ganho a gente consegue ver? Porque a inovação também permite saltos muito importantes na solução de problemas locais e que podem se tornar globais, como a gente já havia falado no programa. Então, como nesse campo enorme de vocações que o Estado do Rio de Janeiro tem, a gente consegue focar e encontrar essas prioridades? A convergência de prioridades econômicas, de vocações econômicas, melhor dizendo até, e vocações acadêmicas é fundamental para que a gente encontre os ambientes, as áreas em que nós podemos ter um papel relevante, não só no Brasil, mas no mundo. Mas, se me permite, com relação a leis municipais, eu acho que a legislação municipal em geral, ela se foca em três aspectos. Primeiro, na facilidade de articulação entre os atores, seja criando conselhos, colegiados que se encontrem, atividades, eventos que as pessoas passem a se conhecer. Um segundo bloco está ligado a incentivos. Algumas cidades adotam incentivos fiscais para atividades inovadoras, adotam incentivos tributários, têm cidades no Brasil que estão buscando um modelo parecido com a lei Rouanet, em que qualquer pessoa física, qualquer empresa pode adquirir um certificado ou investir num projeto que tenha sido qualificado por alguma instância e, dessa forma, apoiar um projeto inovador. E o terceiro aspecto que eu acho que é fundamental é que a cidade, através da sua própria legislação e das suas próprias práticas administrativas, seja um ambiente de inovação, funcionando como um living lab, como o Aranha citou, mas tendo legislação amigável para a inovação. Todo o mundo e as cidades brasileiras estão se defrontando, por exemplo, com a questão do Uber, que é uma inovação que é inexorável. Mas há uma dificuldade legislativa, social, política para que a legislação se adapte a isso. Então, uma cidade não pode ser Casa de Ferreira e Espírito de Palma. Uma cidade que pretende ser inovadora, pretende aparecer para o Brasil e para o mundo como uma cidade inovadora, ela tem que ter práticas inovadoras na sua própria administração e na relação com a sociedade. E como travar esse diálogo? Como o Estado pode ser um ator importante nesse processo de avançar numa legislação municipal? Quer dizer, como a legislação estadual também pode ver isso e ajudar a estimular que os municípios corram atrás desse tema, mergulhem sobre as suas próprias vocações e trabalhem essas experimentações? Talvez focando nessas três áreas da mesma forma. O Estado poderá dar o exemplo. A legislação federal, ela tem inspirado os Estados a fazerem isso. a nossa Constituição de 88, ela não tratava da questão da inovação. O capítulo de Ciência e Tecnologia da Constituição, ele falava da ciência, da geração da ciência, do conhecimento por bem da humanidade, muito no espírito da Constituição de 88. Mas uma emenda constitucional promulgada agora em 2015, ela inseriu no artigo 219 a inovação como uma obrigação do Estado. Isso vale para todos os entes da federação. Então, eu acho que os Estados adotando legislações, adotando práticas de inovação, usando, por exemplo, também é permitido pela legislação federal agora, usando o seu poder de compra para estimular empresas inovadoras, eles poderão incentivar que os municípios sigam o mesmo caminho. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Antes, os distritos de inovação e os industriais eram instalados em locais distantes. Hoje, o que se observa em países que avançaram no campo da inovação é a aproximação desses espaços dos grandes centros urbanos. E o entendimento é o de que para inovar é preciso estar próximo da cidade ou dentro dela. Como é que isso acontece em Petrópolis? O Parque Industrial de Petrópolis está muito próximo do centro, do grande centro. Ele já funciona há muito tempo. O que eles têm são grupos de trabalho divididos entre os próprios empresários que estão levantando a necessidade do que eles precisam para o desenvolvimento e aí tem rebatimento com a política pública porque eles fazem essas agendas para discutir todos os problemas que tem do setor e aí essa discussão vem para o nosso fórum que aí está as academias, está o poder público, está as entidades para poder trabalhar a solução de forma integrada. Petrópolis já tem uma lei desde 6.018, desde 2003 que já fala um pouco sobre inovação. O que a gente vai fazer agora é aprimorar essa legislação e tentar criar um marco legal e que ela possa ser monitorada que após a sua implementação a gente consiga de fato aferir os resultados e não que mude de gestão para gestão e que essa lei seja mais uma lei de gaveta que não seja aproveitada. Então, eu acho que ter os empresários do Parque Tecnológico participando mais a sociedade dá força para que essa lei seja perene e que ela não vire uma legislação futura que seja subutilizada. No caso do Parque Tecnológico da UFRJ a gente viu ele crescendo e incorporando vários setores importantes para a economia do Estado do Rio. De que forma esse diálogo avançou e como a gente precisa fazer com que haja uma participação maior do poder público e das empresas nessa discussão sobre o que é inovação e como é que a gente avança nesse ponto? O Parque Tecnológico da UFRJ ele foi inaugurado em 2003 mas eu diria com muita tranquilidade que a história dele tem uns 50 anos. Ele começa com a criação da COP a nossa escola de pós-graduação na UFRJ que foi em 1963 dez anos depois o Centro de Pesquisas da Petrobras se instalou dentro do campus da UFRJ. Imaginem a novidade que era naquela época em pleno governo militar o Centro de Pesquisas da Petrobras e de outras empresas ligadas ao Ministério de Minas e Energia também se instalar dentro de um campus universitário. Essa proximidade física entre o SEMPES e a Petrobras gerou milhares vou repetir milhares de contratos de acordos de cooperação entre a universidade e a empresa e muitas conquistas internacionais de recordes mundiais na produção de petróleo em águas profundas. Então isso faz parte do caldo no qual surge o Parque Tecnológico em 2003 e aí aproveitamos um momento de grande euforia com a indústria mundial do petróleo os preços muito altos que desabaram repentinamente a descoberta do pré-sal que foi a maior descoberta de reserva nas últimas décadas e o parque que já estava concebido e que já tínhamos essa percepção de que a área de petróleo seria uma das nossas principais vocações ele surfou nessa onda e nós conseguimos atrair muitas empresas do setor petróleo mas o parque da UFRJ não é só petróleo nós temos empresas de vários outros setores centros de pesquisas de grandes empresas como a GE como a L'Oreal como a Ambev que inaugura as suas iniciam as suas atividades agora esse ano a Fiocruz vai instalar uma unidade dentro do parque tecnológico então é um parque multissetorial mas sempre atuando em áreas que sejam interseções entre a vocação acadêmica do Rio de Janeiro e a vocação econômica da nossa cidade e do nosso estado e a expectativa na verdade falando em termos mais gerais desse diálogo com a cidade porque outros espaços de inovação tem surgido também no porto como uma expectativa de avançar nessa questão da conectividade outros espaços vêm se multiplicando pela cidade também nesse mesmo sentido e não por acaso o Rio de Janeiro e Petrópolis vêm também discutindo a criação de um marco municipal então como fazer com que esse diálogo seja mais incorporado ou mais perene também é fundamental que todo esse processo de mudança legislativa seja feito através de um diálogo com a sociedade é isso que dá legitimidade a esse possível novo marco legal ele não é suficiente os atores tem que estar mobilizados interessados tem que encontrar um ambiente fértil para que isso aconteça a gente cita classicamente que o Brasil tem três grandes exemplos mundiais na área da inovação tecnológica o petróleo que eu já mencionei a agricultura com a conquista do cerrado e também na indústria aeronáutica com o case da Embraer mas eu acho que essa cidade tem um caso de repercussão mundial que não é exatamente inovação tecnológica mas que é na indústria criativa que também vale a pena beber um pouco dessa experiência na década final da década de 50 e década de 60 surgiu inicialmente em Copacabana no Beco das Garrafas a Bossa Nova a Bossa Nova foi a grande inovação na indústria criativa no mundo projetou o nome do Rio de Janeiro e do Brasil para todo mundo depois se espalhou para Ipanema e se espalha para toda a cidade a identidade da Bossa Nova com o Rio de Janeiro então voltando a sua pergunta de fato é importante que se tenha distritos o Porto Maravilha a Ilha do Fundão a Gávea certamente é uma região que tem essas vocações para falar do Rio de Janeiro mas é importante que essa vocação essa sensação e esse orgulho essa percepção de que é importante a inovação para a qualidade de vida na cidade seja apropriada por toda a sociedade E aí nesse ponto a gente chega à própria legislação estadual há uma discussão ocorrendo uma mobilização das entidades que compõem o Fórum de Desenvolvimento do Estado para discutir a atualização do marco estadual já existe em vigor uma lei que foi sancionada em 2008 e aí todo o trabalho que é feito em cima disso para justamente fazer com que a inovação aconteça que seja possível para as instituições que aqui estão sediadas as universidades gerarem inovação e se relacionarem com as empresas o que a gente precisa avançar nessa discussão do marco estadual o que mudou em nível federal que precisa ser incorporado Essa discussão a nível federal ela tem uns 20 anos inicialmente se pensou que seria adequado criar um código nacional de ciência e tecnologia durante vários anos isso começou no governo Fernando Henrique no final do governo Fernando Henrique se pensou em criar um código nacional de ciência e tecnologia o primeiro governo Lula trabalhou com essa possibilidade e num dado momento se chegou à conclusão de que o melhor caminho seria ter uma sequência de mudanças legislativas a mais importante delas seria uma mudança na constituição que eu já mencionei que aconteceu em 2015 inserindo a promoção da inovação como um dever do Estado brasileiro coisa que não existia até então nós tivemos uma lei de inovação federal um pouco anterior a isso nós tivemos uma nova mudança legislativa no ano passado e há dois meses atrás em fevereiro de 2018 um decreto que regulamentou essa lei e os Estados vão um pouco correndo atrás adequando a sua constituição adequando a sua legislação e da mesma forma as cidades então é um processo de mudança é um processo característico de um país em construção nós estamos trabalhando para que a coisa se modifique e a gente consiga subir aquela escada rolante que está descendo para melhorar a nossa posição no ranking em relação a cidade existe um cronograma quais são os passos que estão sendo travados para esse marco legal começar a ser encaminhado ao legislativo aquilo que falei Petrópolis já tem uma lei da tarde de 2003 que fala de inovação o que a gente está fazendo é uma leitura de tudo que existe hoje de legislação no Brasil no Estado para que a gente consiga fazer uma lei a mais abrangente possível pensando não só em quem está instalado em Petrópolis mas quem virá a se instalar por conta desse motivo a gente está pensando em incentivo fiscal mas a gente está pensando justamente na questão de educação educar sobre esse conceito criar novas agendas positivas com a temática de inovação e tentar aproximar esse conceito da sociedade essa lei está sendo construída a várias mãos acho que principalmente com a participação dos empresários e das universidades que hoje a gente sabe que faz muita pesquisa e nem sempre essas pesquisas são utilizadas pelo mercado acaba virando uma pesquisa de gaveta mesmo então o que a gente está querendo é aproximar isso e fazer a melhor legislação só que a gente entende que inovação ela tem que ser rápida uma lei não pode demorar muito para ser construída senão quando ela é implementada já precisa ser revista então a gente está tentando agilizar isso e a ideia é que até o final desse ano a gente já tem uma legislação mais contundente para Petrópolis bem infelizmente nosso programa chegou ao fim obrigada Maurício obrigada Cláudia e obrigada você telespectador você pode acompanhar a gente no nosso canal do Youtube o endereço é esse que está aparecendo na sua tela assina lá e se você deseja enviar dúvidas e sugestões o nosso e-mail é rioemfoco arroba alerj ponto rj ponto gov ponto br ou para o nosso whatsapp 21 98 890 4709 tv alerj o canal do povo fluminense até a próxima Música Música Música